Foi inaugurada na manhã dessa segunda-feira, 12 de setembro, a nova agência da Cicobi Credicopa em patrocínio. A cerimônia teve a presença do presidente da Credicopa, Ronaldo Siqueira, superintendente José Altamiro de Queiroz Braga, do gerente da agência Patrocínio, Fúlvio Eduardo, prefeito Deiró Marra e outras autoridades do Legislativo e militares, dirigentes de entidades classistas, além de um grande número de empresários e comerciantes. As bênçãos das instalações, de forma ecumênica, tiveram a participação do padre Geraldo Magela da Igreja Católica e do reverendo Roberto Brasileiro da Igreja Presbiteriana. Logo após foi servido um café da manhã. Viemos com a patrocínio em 1999, tivemos a recepção, excelente cidade, nos abraçou, participamos em tudo, tivemos dentro de patrocínio oferecendo um trabalho financeiro humanizado para todos os nossos cooperados e já estávamos, já há tempo, precisando de retribuir isso. E hoje nós viemos com a agência maior, estamos inaugurando aqui hoje no patrocínio uma agência mais ampla, visando o conforto ao cooperado, com a justiça financeira ao nosso cooperado e um melhor atendimento para quem sempre nos atendiu e se recebeu muito bem. Patrocino a cidade ordeira, ainda brinco, e patrocino, nós temos poucas cidades assim, nós temos o ano, que o frio do bigode ainda prevalece muito mais do que um assinato nas leis. Nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de retribuir esse acolhimento e esse trabalho que nós temos tido grande sucesso nessa cidade. Ronaldo, hoje são duas das agências em Minas, parece que vocês estão mais concentrados aqui no Rio Grande do Sul. É, o Cicobi, vamos dizer, são várias cooperativas que formam um sistema, e o sistema, o sistema Cicobi. A Cicobi, 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 nós temos a agência em patos patrocínio do Berlândia, Operata e Piá, São Cotarro, do Carmo, do Curanaí. E aí nós estamos todos com uma melhora, vamos dizer assim, na região mais pujante do estado de Minas Gerais. Hoje a Cicobi já ultrapassa um bigão, uns 152 jatinos, e nós temos aí quase 13 mil, mais de 13 mil cooperados. Então, esse é o tamanho do Cicobi que é de foco. Dentro da nossa, entre as 110 cooperativas que existem do Cicobi em Minas Gerais, nós somos a oitava, em tamanho, em patrimônio livre, que é o capital próprio. Então, é uma cooperativa extremamente histórica. Isso, graças a exatamente o que nós vimos aqui em Patrocínio, os cooperados que acreditam na gente, as pessoas que acreditam na gente e vêm movimentar e trabalhar e tornar-se um cooperado Cicobi em Patrocínio. Obrigado. A Petcopa, como nós vemos aqui em Patrocínio, ela vem a pedido da CICI, da CICI e CDL, que precisava de uma entidade atender os empreendedores comerciantes aqui de Patrocínio. Com o advento da admissão, a livre admissão, hoje a gente trabalha com todo o público, tanto seja pessoa física, pessoa jurídica, proprietário rural, microempreendedor, ou seja, toda a gama de cooperado que fomenta o sistema. Então, algum produto novo chegando também com esse plano de produção? Sim, a gente tem uma gama de produtos, principalmente ligado ao Cicobi. Então, nós somos um dos corretores do Cicobi, nós temos também linhas do BNDES, BDMG, ou seja, e principalmente trabalhando ativamente no crédito rural da cidade de Patrocínio, onde é o foco que nós temos aqui. Começamos o crédito rural na Crédito Copa em Patrocínio. Primeiramente, é um prazer estar te recebendo aqui na Casa Nova, você já é nosso cooperado, já conhece o trabalho da Crédito Copa, a importância dela para o cooperativismo de crédito e patrocínio. Conforme você mesmo falou, estamos de Casa Nova para atender uma demanda do cooperado, do não cliente e também de nossos colaboradores. Acredito que dessa vez a Crédito Copa se adequou ao tamanho de patrocínio. É uma agência muito espaçosa, ampla e pronta para receber todas as demandas que o cooperativismo de crédito vem demandando. Todos os produtos novos. A cooperativa vem crescendo muito em todo Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, o Cicob é um sistema já unificado. Então, todos os produtos que o BNDES, o crédito rural, os repasses e todas as linhas de crédito, financiamento de veículos, financiamento da casa própria, são produtos do nosso portfólio. Então, nós estamos aqui para atender a todos os cooperados. Hoje, nós somos só em patrocínio 2.500 cooperados. Acho que o mais importante é estarmos aqui na inauguração da Crédito Copa para mostrar realmente o valor dos nossos produtores rurais, para mostrar o sistema cooperativista. As minhas origens são aqui nesta cooperativa agropecuária. Então, parabenizar toda a diretoria da Crédito Copa, que realmente tiveram coragem, fizeram esse investimento bonito e mostra a punjança do agronegócio na nossa cidade. Então, parabéns aos nossos produtores, parabéns à Crédito Copa por acreditar em patrocínio.